E você, tem viajado recentemente? Planeje e faça suas viagens porque é uma maravilha conhecer o mundo, conhecer a sua cidade, conhecer o seu estado, o seu país. Mas enquanto isso, viaje aqui conosco, viaje comigo, viaje com a TV Cultura, canal 53. Ainda lá no sudoeste da Ásia, em Mianmar, a República de União de Mianmar, desde 1948, independente da Inglaterra. No mundo budista, veja só, porque o mundo budista domina lá, encontrei uma igreja católica no centro de Yangon, que estava comemorando 500 anos, 1511 a 2011, o jubileu, mais antigo quase que o Brasil. Quando visitei os católicos ali, aquela igreja, vários católicos de diversos lugares do mundo estavam ali, presentes, visitando, rezando. 35 graus naquele dia que eu estava lá, muito calor e muita fé. Uma viagem de trem ao redor de Yangon revela situações de dia a dia impressionantes. O trem ao se aproximar de uma cidade, de um vilarejo, os vendedores tiram as suas mercadorias dos trilhos e ao passar as recolocam na mesma velocidade e o comércio continua. Dentro do trem, as mais diversas figuras. Vendedores vendendo alimentos até utensílios domésticos. Na estação de trem, as pessoas caminhando, coloridas, com sombrinhas. E também na estação de trem, ali o vendedor de animais vivos, de galinhas, apresentando o seu produto. E as vendedoras com as bandejas na cabeça, dentro do trem e mesmo na rua, expondo e carregando os seus produtos. E as crianças alegres, viajando para ir à escola. E os trabalhadores ali recolhendo alimentos, com o corpo quase totalmente submerso na água. É um mundo diferente, colorido e alegre para os turistas. E uma vez em Burma, hoje em Mianmar, você se encontra em uma experiência única. Muita espiritualidade, muito budismo, muita reflexão, muita devoção, simplicidade e felicidade. Palavras famosas de Rudyard Kipling sobre Burma. Isto é Birmania, Mianmar. Uma terra muito diferente de todas que você já conheceu. Não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo!